Música Hoje estamos a testar o Honda CR-V híbrido, a quinta geração do CR-V, é o primeiro híbrido da gama, neste caso é o primeiro híbrido CR-V na Europa. Música Este híbrido bem equipado com uma tecnologia Intelligent Multimult Drive, esta tecnologia combina de forma eficiente o motor elétrico com o motor a gasolina 2.0. Música A tecnologia IMMD, exclusiva da Honda, alterna de forma inteligente e automática em 3 modos de condução para proporcionar a maior eficiência possível, o EV Drive, Hybrid Drive e Engine Drive. O Honda CR-V híbrido tem uma potência máxima combinada de 184 cavalos com um binário de 315 Nm. A condução torna-o suave graças à transmissão com uma velocidade e à tração que pode ser dianteira ou 4x4. Música Música Ficamos igualmente agradados quanto à velocidade máxima, esta permite chegar aos 180 km hora e o arranque leva a este suave dos 0 aos 100 em 8.8 segundos. Música No habitáculo, temos de referir a qualidade dos materiais, este é um ponto importante num suave que pesa 1672 kg, o interior acomoda com conforto 5 pessoas. Música Música Já no campo da bagageira, esta tem um volume de 497 litros, com a possibilidade de reclinar os bancos e aí ganhamos um espaço extra considerável. Música O painel de instrumentos foi desenhado para informar o condutor dos principais pontos de condução. O ecrã de 7 polegadas, em frente ao condutor, combina o velocímetro numérico com as informações do sistema híbrido, fluxo de energia, autonomia e computador de viagem. Música Em termos da direção, é uma direção precisa, fácil de manobrar e nas travagens, mesmo quando o fazemos de forma brusca, Esta passa ao condutor a segurança de se adaptar às reações dos elementos de travagem. Música Música Este é sem dúvida um veículo familiar, muito interessante, tem consumos igualmente interessantes para o veículo que é. Na nossa condução, registramos consumos entre os 5.8 e os 6.4 litros ou 100, na versão de tração dianteira. Contudo, fizemos algumas vezes os cavalos mostrarem o que valem. Música Estes veículos, em termos de componente multimédia, já trazem suporte para CarPlay e Android Auto, o que permite sincronizar os smartphones com diversas aplicações, entre elas as novas aplicações Waze e o Spotify. Ligação é muito simples de fazer, basta utilizar a porta correta para ligar o dispositivo e ativar na notificação que nos é apresentada. Música É um híbrido o que exige que o condutor tenha curiosidade e tempo para o conhecer, pois para ser eficiente e com boa performance, há algum tempo normal de habituação. Música Na nossa apreciação, contudo, é uma aposta ganha no capítulo do veículo familiar e poderá servir em qualquer circunstância sem comprometer. Música Música